E aí Johnny, sabe onde eu tô? Com neve? Ah, você vem fazer uns fosquinhos, ó Subiamos aqui no... Opa, não vou falar mais não O Campinho Johnny tem uma ponte O Cucu tem uma ponte Já vim aqui com neve, Johnny? Ha, 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 ha Uhul Olha aí, rapaz Uhul 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 Sabu, ó Caramba Olha que neve, que neve Sangato, eu tô em março, dia 7, olha Olha o cisco, neve Tá congelando É que tá congelando Ai, ai Cai louco Nossa Uhul 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 Tchau, tchau Tchau, tchau